O Líbano entrou na segunda semana seguida de manifestações contra líderes políticos, corrupção, pobreza e precariedade dos serviços públicos no país. Nesta quinta-feira, após protestos massivos e até festivos, os manifestantes montaram barracas, dando a entender que não vão se retirar. Bancos, escolas e universidades seguem fechados até segunda ordem, assim como serviços médicos. O dinheiro também está começando a faltar nos caixas eletrônicos. Os protestos iniciaram em 17 de outubro, após o anúncio de uma nova taxa sobre as chamadas do aplicativo WhatsApp. O governo recuou e anunciou um plano abrangente de reforma econômica. No entanto, essa manobra não convenceu a população libanesa, principalmente pelo silêncio do presidente Michel Aon. Para ele, os manifestantes precisam expressar sua indignação, mas de forma ponderada, sem causar colapsos. Convoco os protestantes e manifestantes. Estou pronto para encontrar seus representantes, levar suas preocupações e ouvir suas demandas especificamente, enquanto vocês ouvem nossos medos de colapso econômico. Precisamos ver o que devemos fazer juntos para alcançar seus objetivos sem o caos. Apesar da atmosfera festiva das manifestações, ocorreram incidentes em algumas cidades do Líbano. Em Nabatié, onde a maior parte da população é xiita, 15 manifestantes se feriram em conflito com a polícia. Já no Monte Líbano, a porção cristã do território, manifestantes alegaram terem sido atacados por militantes do partido de Michel Aon. A Igreja Cristã e os Estados Unidos também se pronunciaram de forma favorável ao movimento. Os líderes cristãos e as autoridades sunitas e drusas pediram para que o governo libanês avalie a importância e a gravidade dos acontecimentos. Já a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que as demandas dos cidadãos eram legítimas e reafirmou a necessidade do fim da corrupção endêmica que se instalou na região.